A confirmação desse primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus aqui no Brasil foi feita durante uma entrevista coletiva no Ministério da Saúde aqui em Brasília. O repórter Daniel Ito acompanhou e tem as informações ao vivo pra gente. Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, também você que está nos assistindo. Olha, ao confirmar esse primeiro caso de infecção do novo coronavírus aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o momento é de observar o comportamento desse vírus agora que ele chegou a um país tropical durante o verão. Isso porque o coronavírus tem se espalhado com mais frequência entre os países lá do hemisfério norte, onde é inverno, onde faz frio, e isso são condições que facilitam a transmissão de doenças respiratórias como o coronavírus. Depois de Argélia e Egito, o Brasil é somente o terceiro país a apresentar um caso confirmado de coronavírus até agora. Bom, e durante a entrevista coletiva hoje de confirmação desse caso de coronavírus no Brasil, os representantes do Ministério da Saúde aproveitaram para atualizar os números dos casos que estão sendo monitorados como suspeitos de coronavírus aqui no país. Vamos conferir os detalhes na reportagem. O Brasil já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, mesmo antes da confirmação de um caso da doença. Agora, uma das medidas é localizar e monitorar as pessoas que tiveram contato com o paciente. A Anvisa solicitou a lista dos passageiros que vieram para o Brasil no mesmo voo. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Dois na região nordeste, dezesseis na região sudeste e dois na região sul. Outros 59 casos foram descartados. É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça os cuidados para evitar a transmissão da doença. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão, todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia.